Libra, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura, lembrando que a gente está em uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Então pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer você solta, combinado? Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para a Grégora de Libra? Qual vai ser a mensagem, direcionamento, guarda um minuto, Libra, que eu estou aqui fazendo a liga de vocês. Vamos lá, qual vai ser a mensagem? A carta do Renda-se ao Poder Divino, lua cheia. Inclusive a gente está na lua cheia, né? Após um eclipse. Um problema pessoal encontra uma resolução. Lua cheia em câncer. Libra, o que acontece? Essa mensagem aqui a gente já iniciou com babado. Não é para todo mundo. Tem alguém aí ou tendo vitória no relacionamento ou tendo uma finalização com o relacionamento, tá? É como se você estivesse se anulando em prol de uma pessoa. Ou você deixa de fazer isso e o seu relacionamento vai ter uma grande reviravolta. Ou esse relacionamento vai finalizar para que de alguma forma você consiga recuperar o seu eu, tá? A mensagem aqui é que o mundo quer que você mostre o seu verdadeiro eu. Quer que você volte a ser você mesmo. Aqui existem pessoas... Ah lá, o fim de um ciclo se aproxima. É como se existissem pessoas aqui que precisam recuperar a si próprio. Recuperar o eu, tá bom? Renda-se ao poder divino. É como se você tivesse que exercer a sua fé nesse momento. Como você está num período onde coisas estão finalizando a sua vida para que você recupere mais aquilo que você quer. Perceba, né? Muitas das vezes a gente constrói castelos de areia na nossa vida. E aqui é como se esses castelos de areia estão ruindo para que você de alguma forma volte a ser você. Volte a ter coisas mais coerentes com aquilo que você quer viver. Entende, Libra? Então, assim, faça o exercício da fé. Mantenha suas orações. Mantenha sua energia vibracional junto ao poder divino. Se você quiser visitar casas espirituais nesse momento para que você tenha forças para passar por esse momento de final de ciclo. Tá bom? Sinto que a gente vai ter outra eclipse agora. Eu acho que é no dia 2 de outubro. Ele vai ser a culminação disso tudo no qual já vem trabalhado para você. Eu acredito que há uns 7 meses você já vem tendo algum tipo de trabalho de finalizar ciclos, finalizar situações que não condizem mais com a sua história, com o seu eu, tá? Para alguns aqui, estão passando por essa finalização de ciclo há 7 meses. Vamos lá, Taru, o que mais? É sério que você vai ficar aqui, né? Inclusive, deixa eu botar aqui o título de vocês, que senão eu vou esquecer. Vocês sabem que eu acabo esquecendo e eu não consigo achar um local para eu anotar o título. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não têm paciência. Vamos lá. Finalizando ciclos há 7 meses. Depois eu melhoro isso. E pode ser que você complete o ciclo de até 7 finalizações, sabe? Vamos lá, Taru. O que que significa isso aqui para a Libra? O que que traz aqui mais para a Libra? Obrigada, tá? Isso é muito gentil. 10 de copas. Na leitura de passada de vocês, o Netuno também veio. Eu acho que foi na de vocês, né? Com 9 de paus. Netuno, ninguém quer ver sua bunda. Gente, misericórdia. Tem que dar risada, né, galera? Com 9 de espadas. Libra, o que que tá acontecendo, meu amor? Aqui ou você se entrega para a fé, para a energia crística de Sananda e para essa fé meio cristã mesmo. Não que você seja impelido para isso, mas eu digo essa fé fervorosa, sabe? Porque aqui existe um alto descontentamento em relação a alguma coisa amorosa e de família. Aqui pode ser pessoas que passaram por muita decepção em família, pessoas que passaram por decepção em relacionamentos amorosos, onde você queria constituir família. Aqui me fala que foram até 9 tentativas de dar certo. Olha lá, ó, a gente tem aqui a mensagem do 9, 9, 9, 9. Quer dizer, 9, 9, 3, 9, tá? 9 de copas. É como se você tivesse que passar um tempo sozinho para se conhecer, para conhecer aquilo que a sua alma anseia, o que a sua alma quer beber, o que a sua alma quer apreciar. Você só descobre isso sozinho, Libra. Você não descobre isso projetando suas ideias, emoções e ideais no outro. E isso, assim, eles me falam aqui que não necessariamente você tem que fazer isso ficar sozinho, literalmente, mas que você tem que aprender a ter a sua individualidade mesmo nas relações. Porque se você sempre, de alguma forma, se moldar quando você entra num relacionamento, você toda hora perde você mesmo de si mesmo. Ficou redundante isso, né? Mas você pode, de alguma forma, estar à mesa com várias pessoas e mesmo assim ter a sua individualidade. Por que que quando tá com mais pessoas, você acaba se perdendo de si? Porque aí seria muito fácil se a espiritualidade chegasse para você e falasse, vai passar um tempo sozinho para se entender. Mas será que você não pode se entender interagindo com outras pessoas? Porque a gente começa a saber o valor da nossa identidade pessoal quando a gente tá em sociedade. Porque se você tá isolado ou isolada, aí é o momento que você automaticamente vai ter a priorização do eu. É ótimo para se conhecer, mas você coloca esse aprendizado, é na prática. Entende? Vamos lá, deixa eu começar. Agora eu tô desenrolando o seu processo. Por isso que eu vi uma reconciliação, uma vitória no relacionamento e ao mesmo tempo uma finalização no relacionamento. Por isso que eu falo que é muito interessante vocês ficarem, dá um tempinho para a leitura desenrolar, porque perceba, isso aqui não é fast food espiritual. Então eu preciso entender a mensagem e ir discernindo ela, né? Destrinchando a mensagem. Por isso que eu vi essa ambiguidade no começo da leitura. Não necessariamente vai ter uma separação, tá? Só que vai ter uma separação de um momento onde a individualidade não existia. Porque perceba, você trouxe talvez o isolamento para a sua vida ou passou pelo isolamento na sua vida para se autoconhecer. Esse é o momento que às vezes a gente ao invés de ficar criando fugas, a gente se escolhe estar sozinho ou a vida nos impõe isso para que a gente consiga entender esse próprio autoconhecimento. Só que aí é muito fácil ter esse senso de individualidade quando você está no isolamento, sozinho. Você testa o seu processo individual quando você está no relacionamento com o outro ou com outras pessoas em sociedade. Aí que o bicho pega, aí que o negócio é feito. Porque o que você aprendeu no isolamento, de fato, está culminando através do social. Porque é quando você tem o seu sentido do eu, mesmo nas relações. Aí se torna o verdadeiro equilíbrio da vida. Então, ou seja, pode ser que você esteja passando por um final de ciclo onde existia um relacionamento, onde a manipulação a dois não existia porque era essa coisa muito... Você perdia o seu eu nisso tudo, você perdia o seu senso de eu. Agora você está conseguindo ter uma relação a dois, mas ao mesmo tempo com sabedoria para entender que mesmo vivendo a dois existe uma individualidade. Eu sei que isso dá um nó na cabeça, mas aqui a gente está falando justamente do equilíbrio da vida. Essa parte de equilibrar os dois pontos. Essa parte justamente de você saber para onde vai, aqui, agora é o eu, agora é o nós. Porque para mim, gente, eu acredito que para a maioria das pessoas que são... que estudam e buscam auto-desenvolvimento... Eu engolhei uma mosquinha ou foi impressão minha? Eu espero que tenha sido impressão minha, tá? Vou nem pensar muito nisso, senão vou dar uma surtada aqui. O que que acontece? Para a maioria das pessoas que tem um pouquinho mais de auto-desenvolvimento, elas sabem que essa coisa de que viver de amor e que quando se unem a um só, barali, barará, isso é até um certo ponto. Porque, obviamente, são duas cabeças pensando juntos, vivendo a vida entrelaçada, mas existe o priorização também da individualidade de ambos. Porque se os dois simplesmente não existem mais o eu individual, chega uma hora que isso vira uma ilusão e aí escoa da Beyblade. O ideal é, a gente tem três vidas. Eu, você e a nossa. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas não foi eu que criei isso não, tá? Eu já ouvi isso em algum lugar. Que fala que um relacionamento saudável, ele tem três vidas. A sua vida, a da pessoa e a nossa vida. Então, tem esses três fatores que é o trino, que é o equilíbrio, que é o equilíbrio da dualidade. É justamente as duas vidas juntas que consegue projetar uma nossa, só que antes tem essas duas vidas que já existiam. E é importante ter isso bem discernido, ok? Porque isso causava muita confusão e muitas perdas. 5-5. 5 de espadas e o 5 de paus. Ou seja, causava muito atrito na sua vida, causava muita discórdia, né? E aí isso automaticamente levava a perdas. Era um relacionamento onde existia muita competição. Era um relacionamento onde existia muito atrito, muita competição. Não tinha equilíbrio, não tinha de alguma forma segurança e coisas do tipo. Era uma coisa mais desequilibrada, tá? Vamos lá, tarô. O que você quer trazer mais aqui para Libra? Gente, não sei se vocês sabem, mas eu vou repetir. Os vídeos são postados de acordo com a ordem de interação da semana anterior. Então, para ser lá na que vem vocês verem um vídeo de vocês, a mensagem espiritual de forma mais rápida, manda abraço aí na interação. O que é interação? Curtida, comentário, compartilhamento, inscrição. Tudo isso conta, tá? Visualização também. E isso ajuda também o canal a crescer, tá? Vamos lá. Espiritualidade maior, o que traz aqui mais para Libra? O que traz aqui mais para Libra? A carta do 5 de pausa invertido com os amantes. Só me traz mais desse 5 de pausa invertido. A carta do 2 de paus também invertido. Me deu um branco aqui com essas duas cartas invertidas. O 2 de paus invertido me fala de uma pessoa que ela decidia um tanto quanto na impulsividade. O 2 de paus, ele me fala de uma eterna indecisão do em si, o tal do em si, né? Só que ele invertido me fala que não existia o em si. Mas só que fala que não existia esse tal do em si de uma forma disfuncional porque veio invertido. E isso causava um pouco de confusão energética na sua vida. É como se tivessem muitas energias te dizendo o que fazer. Eu sinto muitas energias contrárias meio que imputando ideias na sua mente, na sua ação. É como se fosse fractais, multidimensionalidades, questões espirituais que te imputavam ação. Tipo, você tem que agir, você tem que fazer. Você tem isso, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. E isso aí me vem de confusão espiritual, sabe? Uma confusão, talvez uma falta de autoconhecimento. Olha lá, 5 de copas e no final sempre acabava em alguma lamentação emocional. Sempre por essa coisa, dessa infusão energética do agir, né? Até de forma precipitada, acontecia de causar sempre o leite derramado, né? A taça derramada. A coisa ruim. Aqui, as pentáculos ficou aqui. Que fala que é uma nova oportunidade. Agora você está tendo uma oportunidade de fazer diferente. Olha lá, a torre. Esse final de ciclo, essa final dessas quebras de ilusões de castelo de areia, para que você pudesse reconhecer o seu papel nisso tudo e parar de ter um repetimento de ciclo, tá? Você está parando de ter um repetimento de ciclo, um retagimento de padrão. Ah, de pentáculos, ele quis vir, né? Eu botei ele aqui de volta, que ele apareceu e ele quis vir. Fala que é uma nova oportunidade que você está tendo, Libra, de fazer diferente, tá? Conselho final para Libra. Conselho final. Nove de pentáculos com sete de pentáculos. É aquilo que eu te falei. Agora você aprendeu sobre o senso de individualidade. Vejo você mais autoconfiante. Vejo você mais focado no seu trabalho, na sua vida, na sua trajetória, na sua colheita, nos seus frutos. Então, você está preparado para se relacionar melhor. Ok? Vejo você muito mais autoconfiante para as relações. Então, você não vai ter perdas e confusões por um senso de carência que você carregava no seu peito, tá? Meus amores, e aqui fala do sete, né? Foram até sete perdas para que você pudesse aprender isso. É o sete. Meus amores, essa foi a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? A agenda de setembro está fechada. Agenda de outubro, eu já estou quase indo para a quarta semana de outubro, mas ainda está aberta. Então, deixa eu conversar uma coisa para vocês. Eu tenho site. O meu site, vocês encontram todas as informações, valores, todas as terapias que eu trabalho, como elas funcionam. Eu boto até vídeo para algumas explicando. O WhatsApp é somente para agendamento, tá? O meu telefone é somente para agendamento. E por favor, não liguem para mim. Gente, quando vocês ligam, às vezes eu estou em consulta, às vezes eu estou sempre ocupada. Eu estou sempre ocupada. Então, assim, é tudo via mensagem, tá? Eu não sei se pode ficar falando o nome do aplicativo, mas é todo aquele aplicativozinho de mensagem, tá bom? Façam isso por lá, por gentileza. E esse aplicativo de mensagem é só para quando vocês estão querendo realmente fazer o agendamento. Porque dúvidas e tudo vocês tiram pelo site, tá? A menos que o site não tire alguma dúvida, aí vocês, obviamente, me contatem por lá, tá bom? Mas podendo sanar tudo pelo site, melhor. Isso facilita a vida de vocês e a minha vida também, ok? Eu estou sempre muito ocupada, então às vezes eu demoro para responder. Então, ali no site, você já tem todas as informações, tá? Aí, para agendamento é comigo mesmo, beleza? Tem o link também das minhas outras redes sociais. Vocês estão super convidados a me seguir por lá. E nosso grupo de estudos ocultistas espirituais, que ele é aberto para todo mundo. Só peço para que ele leia as regras do grupo antes de começar a atuar nele, tá bom? Libra, beijo no coração de vocês. Obrigada pela presença. Até a próxima. E até a próxima.